Salve, salve, vamos ver quem vai entrando aí, hoje é dia de jogo muito decisivo, a situação não tá boa pra gente, estou triste, porque a chance da gente não classificar é imensa, 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 pode tá aparecendo só minha testa aqui, deixa eu ver essa câmera aqui direito, tá aparecendo só minha testa aqui, deixa eu levantar ela, deixa só minha testa aparecer, é isso, bora pra live, situação complicadíssima do time, bora galera, vai começar a live, aqui é o grupo C, o grupo D, mas eu estou no grupo B e eu tenho um jogo super decisivo contra o PSV, estou em último do grupo, faltam dois jogos, eu preciso ganhar, se eu não ganhar eu vou rodar, entrar ao vivo aí, que vai rolar o jogo agora, e eu tomei de 3 pro Leverkusen com o gol do França. Bora lá, quem for entrando vai dando like, aparecer pra todo mundo, aquele papinho de sempre, vim, vim de live, de Semi, 0-1, 0-2, 9 horas, até deu uma atrasadinha aqui hoje, mas vamos lá, recapitulando, eu tomei de 3 pro Leverkusen porque o Zidane foi expulso no final do jogo, mas depois o placente deles foi expulso, então eu tomei 3 mesmo, de tomar 3 de jogo ruim mesmo, do time, time mal pra caramba, time jogando muito mal, eu to com o Zidane suspenso pro jogo, eu vou de Marcelinho, Carioca, eu to com o Ibra que não pode jogar essa competição, eu vou de Guti no banco, e o Raul Bravo aqui, é isso, não vai ser fácil, porque eu precisaria aqui que a Roma, a Roma já tá praticamente classificada, a Roma tá classificada, né, a Roma, a Roma podia, sei lá, ganhar do Leverkusen disparar na classificação mesmo, e lá pra frente, que se eu ganhar do PSV eu pego a Roma na última rodada, só que meu time é muito pior que o time da Roma, cara, time da Roma, tem Montella, Batistuta, o Totti que tá machucado, tomara que o Totti fique machucado, não, já voltou, tem o Emerson, vai ser extremamente complicado isso aí, vamos passar aqui, vamos chegar pro dia do jogo, vamos dar uma passada nos outros grupos e ver como é que tá, grupo C, o Dortmund classificado, praticamente classificado, né, e o Parma, última rodada, o Parma pega o Rosenborg, então deve classificar, e o Liverpool precisaria dar uma goleada no Dortmund, então deve passar a Dortmund e Parma, o Parma que deu uma desmontada, mas tá indo, tem Adriano aqui ainda, Nakata, olha o cérebro do time do Parma, vocês tem que entender isso, que Beto Cachaça é o pensador do time do Parma, é sobre isso, é isso, a graça do CM é essa, bora todo mundo entrar, mostrando pra turma aqui, quem que é o cérebro do time do Parma, Beto, é isso, Beto Cachaça, o Parma vai classificar nesse grupo, e o Borussia, aqui tá embolado, Arsenal, Lazio, La Coruña, o Bayern de Munique tá ficando pra trás, o Bayern de Munique tá melhor que eu ainda, pra falar a verdade, eu tô numa situação muito mais periclitante no meu grupo, mas ainda tô quatro jogos, e o outro grupo, o Celtic que tá em primeiro, Manchester, Juventus e Barcelona, eu agradeci de não cair nesse grupo e levei mais ferro ainda, hoje é dia de Champions, vambora, hoje tem Champions na live, galera foi entrando, vai curtindo, vai mandando pra galera, compartilhando aí, e vambora, fala Brunão, fala Deco, bom ou não? Tô meio preocupado aqui com esse jogo, mas vão lá, vão pra cima, a gente não tem muita escolha, o Cacilhas não vai voltar, ele vai ficar machucado, eu vou ter que jogar sem ele, vai ter que jogar esse César, que não é um bom goleiro, mas é isso, né? Mallorca faz proposta por Guti, por Guti, no Dani Giza, esse cara, acho que se ele jogou Copa, ele jogou Eurocopa, esse raiz, viu? Por, não, vai embora Guti, os caras querem pagar o Guti igual as Casas Bahia, bicho, 24 meses, valeu pela rosa, Brunão, pelas rosas, né? Valeu demais, meu querido, os caras querem pagar o Guti de 24 vezes, né, bicho? Os caras devem estar achando que estão financiando um carro, fala Fabri, noite, bom ou não? Bora pra esse jogo, fora de casa, contra o PSV, de Robben, de Van Bommel, de Kesman, Kesman que é um dos melhores jogadores da Champions, quer ver? É ele mesmo, não é? Estatística jogador, 3EG, DD, aí deu uma caída, né? Era o Raul, Raul também deu uma caída, mostra aqui no campeonato, time, time deu uma caída, é fato, 13EG, acho que ele não, Kohler, quem lembra do Ian Kohler? Ele no Ingeleven fazia muito gol de cabeça. Enrico Chiesa, pai do Chiesa do, de hoje em dia, da seleção italiana, o filho joga bem mais bola que o pai, mas vamos pro jogo, vamos lá, tem o brasileiro Edno ali na lateral esquerda, tem o Robben, tem o Kesman, tem o Van Bommel, vamos pra cima dos caras, porque se eu tiver medo do PSV, vambora, vamos ver o que que dá aqui. Sem Zidane que foi expulso contra o Leverkusen, né? Cagou pro meu time ali. Vambora, gente, como é que tá aqui? Estamos pressionando, estamos naquela, a gente pressiona, mas a bola não tá entrando. Isso é um sério problema do meu time, mas vamos lá, bora, bora, bora! Uh, primeiro tempo já foi, dei seis chute-a-gols e a bola não entrou. Tá faltando o Figo acordar nesse jogo aí, hein? Cartão ali pro Zanetti. É, vamos mexer, vamos mexer. Saiu o Figo, entra o Bádio. Por enquanto é isso, já já eu vou ter que tirar o Ronaldo. Bora, bora! Bora! É, vamos tirar o Ronaldo, vamos pro Larson. 70 minutos já, vai dando desespero. A bola não entra. Os caras tão bem melhor que eu no segundo tempo. Eu acho que essa Champions vai vavar, viu? Vou tentar ir pro ataque aqui. Ver o que que funciona aqui, porque... Do jeito que tá aí... É, do jeito que tá, eu tô sendo eliminado. Isso é um fato. Então eu tenho que ir pra dentro, né? Do jeito que tá, eu vou cair fora. Ei, tia, um beijo, meu bem. Vambora. Vai, 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 vai. Pô, já era, galera. Tamo fora. Ah! Ó, ainda dá pra eu classificar, ó. Ainda dá pra classificar ainda. Porque a Roma fez a parte dela, mas eu não fiz a minha. Eu teria que ganhar da Roma e torcer pra um resultado no outro jogo. A situação tá periclitante. E ó o Celtic passando o babão em todo mundo no outro grupo, né, bicho? Tô arrependido de ter vendido no Orientes. O Igor queria tá representando melhor. Mas o trem tá feio aqui pro meu lado. A Roma classificada. Eu vou ter ganhado a Roma, né? Torcei pra Roma meter, tipo, os reserva. Contra mim. Porque senão vai rodar. Galera, foi entrando. Vai curtindo aí. Mete o dedão no like aí. Compartilha a live. Chama a galera pra assistir. Vambora. Fala o Elbrus. Pô, bom demais, né, velho? FM é muito bom também. Tô aqui na saga do CM aqui. Buscou o Taribo West, cara? Busquei, não. Onde que tá o Taribo West? Todo mundo entra e me pergunta se eu contratei. Só que o West é foda. Ele ia ocupar lugar de estrangeiro. Aí eu falei que não ia ter espaço. West, Taribo. Uai, cadê o Taribo West? Não carregou ele, não? Será que ele não veio no jogo, não? Não é assim que escreve, não? Taribo West. Ah, aqui, ó. Tá na Turquia, pô. O cara tá na Turquia. Os caras querendo que eu traga aí pro Real Madrid. Aí também não dá, né? É, a turma não quer comprar o Gucci. Tá achando o Gucci caro. Vamos ver aqui. Volta Zidane, né? Marcelinho pode descansar esse jogo. Porra, tá difícil o projeto aqui, viu? Ô, Alex, tá foda. Tá bom aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco jogos sem ganhar, bicho. Pelo amor de Deus. Agora com raiva o Alecã, né? Jogo pra sim, pra... Voltar à boa fase. Vou dar uma variada nesse time também. Vou mudar meu ataque aqui um pouco. Tirar o Ronaldo. Vou pôr o Ibra. E só. Vamos pro jogo. Zidane tá de volta. Cacidias ainda tá machucado. Torcer pra ele voltar pro próximo jogo contra a Roma. Mas eu acho que não vai dar tempo, não. E aqui, enquanto isso, a má fase tá vindo. O Barcelona já tá aqui na minha rabeira aqui no espanhol. Tá difícil, viu? Tá perdendo gol demais, cara. Bom, gente. Dá um golzinho pra nós aí. Deve ter uns dez jogos que o time não faz. Não guarda uma bola. Bora. Por menos que saiu o Lucha perdeu o emprego, hein? Mano, parece bug do jogo, cara. A bola simplesmente não entra. Eu já não sei mais aqui onde que eu busco aqui, porque... Já mexi na tática. Aê! Henrique Larson. Guardou dele. Olha, cadê o Flávio Conceição? Tá machucado. Henrique Larson fez o dele. Pô, mas é a quarta tática que eu tento, olha. Essa tática tava dando mó certo, filho. Foi a época que eu mais voei foi com essa tática. O time tava voando. Bora curtir, galera. Bora mandar florzinha. Bora mandar coisa aí. Bora curtir, mandar pra galera. Roberto Bádio. É isso. Vitória importante, querendo ou não. Torcer pro Barcelona ganhou também, né? Não teve jeito. Ganhou de quatro ainda. O Barcelona tá... Apesar da torcida ter brigado lá, porque foi eliminado da Champions, mas... O Barcelona tá indo, né? No espanhol, tá ganhando, né? Os jogadores foram convocados pra machucar. Um ano. Ah, vou aceitar. Tchau, Guti. Nem enchendo o saco pra caramba. Só fica insatisfeito também. Ano que vem tem que trazer um cara pro lugar do Guti, um cara pro lugar do Rodrigo Fabri. O Rodrigo Fabri foi comprado pelo Valencia. Não quis segurar ele. Trazer o Kaká. E o da Alessandro, putinho. Lá, Corunha, proposta por Guti. Ó, 10 milha à vista, hein? Me dá 11. Que esse cara é pechincheiro, né? Tá na hora, galera. Tá na hora da decisão. Tá na hora do jogo com a Roma. Saibra, Larson no banco, Zidane de volta e o Kacilhas fora de jogo ainda. Não tá tipo o Kacilhas machucado, cara? Eu acho que eu vou pôr ele meio machucado. Será que eu ponho? Vocês acham? Vocês acham que eu ponho o Kacilhas ainda meia bomba? Arriscado, viu? Muito arriscado. Mas mais arriscado ainda é jogar com esse goleiro que tá aí, cara. Ah! Zagueiro português do Lá Corunha? Qual? Jorge Andrade? Ó, não tinha olhado isso não, hein? Eu tô precisando de um zagueiro mesmo, hein, cara? Agora já era. Não dá pra mexer? Dá, ó. Ô, Alex, boa dica, hein? Eu tô precisando de um zagueiro novo. Mas aí não dá. Eles não liberam o cara em troca. Olha se eu fizesse uma proposta nele. Não, agora eu rejeitei a proposta e ele ficou bolado. E aí, já tava puto mesmo? Jorge Andrade. Olha, barato, hein? Ele nem esse, nem quer mais o Guti. Os caras ficaram puto comigo. Mas vamos lá. Vambora. É isso. Vamos pegar a Roma. Que me deu uma chinelada. Chinelada não. Ganhou de 1x0, mas... Eu não dei um chute a gol no primeiro jogo com a Roma lá. Eu queria ver aqui, cara. O chute de longe. Eu tava vendo, tava tudo com o não. Zidane de longe. Aqui, na verdade, é o Figo, né? Condição. É o Figo que joga ali. É outro também, que tá no Inhaka. Então, vamos lá. Bora. Eles vão de... Delvec e o Batistu, tá caçando. Os caras pouparam o Tote, hein? Aldair, Nazaga. Os caras tão com o time reserva, velho. Os caras meteram o time reserva aqui na tora aqui, velho. Depende de mim e depende de torcer contra o Leverkusen, né? Vamos fazer a nossa parte primeiro aqui. Vamos tentar ganhar esse jogo. Aê, exalete. Beleza. Agora é ganhar e secar o outro jogo. O empate... Como é que tá aqui? Ó, que eu tô passando, hein? Tá dando empate no outro jogo e eu tô classificando. Vamos! Essa parte nós estamos fazendo. Eu acho que eu fiz um gol de pênalti nesse jogo até agora, velho. Juiz não dá pênalti pra mim. Impressionante. Real Madrid sendo caçado. Olha o Zidane, fi. O Zidane deve tá com remorso dele ter cagado contra o Leverkusen. E dele não ter jogado no último jogo. Tá com a nota 10 no primeiro tempo, fi. Deve tá igual... Ele jogou contra o Brasil, fi. Zidane tá de setinha pra cima hoje. Quando o Zidane tá de setinha pra cima, nós não vamos perder. Eu não quero nem ver quanto é que tá o outro jogo, velho. Alguém olha aí no Globo.com quanto é que tá o PSV e o Leverkusen. Por favor! Alguém olha aí pra nós. Pelo amor de Deus. Marcelinho. Vou pôr o Larson no lugar do Ronaldo. Tá jogando bem, mas eu vou dar uma poupada. Porque ele sempre fica morto. E vou pôr o... Vou segurar uma aqui. Depois alguém expulsa e alguém machuca. Bora! Pô, eu não vou olhar o outro jogo, hein. Só depois do jogo nós vamos olhar. Pra saber se nós classificamos ou não. Vamos lá? Vamos ver se a gente classificou ou não. Vamos lá? Bora! Quem for entrando vai dando like aí, galera. Vai dando like. Vamos ver se a gente classificou ou não. Aê! Classificados, meus amigos. Dependia da combinação de resultado extrema. Minha parte eu fiz, ó. Ganhei da Roma. Meti 3x0 na Roma. E o Leverkusen. O França. François Aldo. Um beijo. Ganhou do PSV. Passei os dois. Classifiquei em segundo. Cês pegam, fi. Cês pegam que nós estamos na quarta da Champions agora. Na quarta? É quarta? É na quarta? Cês pegam que tem Real Madrid na quarta da Champions. Nós somos copeiros, fi. E nós somos copeiros. Ó Zidane. Foi expulso contra o Leverkusen. E não jogou outro jogo. E aqui, ó. Isso é praticamente. Essa nota 10 é um pedido de desculpa. Eu te perdoo, Zidane. É isso aí, velho. Nó, cara. Essa aí foi no... Foi no limite, hein. Essa foi muito no limite. Classificados na Champions. Só alegria. Classificamos, porra. Aê! Quem for entrando, vai curtindo, porra. Nós estamos classificados. Estamos classificados. Quem quiser mandar diamante, florzinha pela classificação. E pode mandar também, porque rolou. Rolou. Combinação de resultado. Muito obrigado, França. Muito obrigado. Muito obrigado por esse gol. Muito obrigado por esse gol. E a gente está classificado. Manda o diamante da classificação aí. Manda a florzinha. Manda a panela. Manda a camisa da Celesta. Porque o Real Madrid passou na Champions. Nós passamos na Champions. E o Barcelona ficou em último do grupo dele. Que fique bem claro. Tá bom? Vamos ver quem passa. Não, tem uma rodada. Ainda assim que falta a rodada. O Real Madrid qualifica-se no grupo da Liga dos Campeões. Porra. Depois de tanto vexame nesse grupo, a gente passou. Depois de tomar de três para o Leverkusen. Empatar com o PSV. Perder para a Roma. Empatar com o PSV. Não estou orgulhoso da minha campanha. Não estou orgulhoso da minha campanha. Mas estamos classificados. Quem está entrando aí, vai dando oi. Vai mandando um abraço. Vai dando sinal de vida aí. Estou entrando. Dei oi. Quem já jogou CM aí nas antigas também. Espera-se que o Real Madrid mantenha-se na corrida. Isso é o título do espanhol, né? Nós somos candidatos ao título espanhol, meus amigos. Imprensa discute credenciais da Roma. Isso é para o italianão? Acho que é para o italianão. Alis. Esse jogo é o Championship Manager. Nesse save tem o Romero Pelé. Adria me acessa? Tem não o DGS. Já olhei. Otimismo de treinador. Delicia adeptos. Florentino Pérez. Meu padrinho. Meu guerreiro. Estamos classificados, meu papai. Passamos. Passamos para a próxima fase. Tá bom? Vamos ver quem vai passar aqui. Vamos ver quem vai passar junto aqui também na Champions. Eu falei. Passou Parma. Passou Dortmund. Vixe. Já tem até os jogos. Porra. Porra. Tá maluco. Já tem até os jogos aqui, porra. Não deu nem tempo de absorver a classificação. E já tem os jogos. Vocês estão doidos. Vou até tirar foto. Olha como que o futebol italiano era o futebol inglês naquela época, né, cara? Passou Roma. Passou Parma. Passou Lazio. Não tem Inter. Não tem Juventus. Não tem Milan. Se liga. Como que o futebol italiano era violento na época, cara? Era muito violento. Inclusive, Inter e Milan são os líderes do italiano e não estão na Champions, né? A Juventus foi eliminada na primeira fase que eu lembro. Ah, Alex. Quando eu lembro que eu te perdi para a Juventus, eu fico muito triste. Pô, alguém sabe como é que fixa comentário aqui, velho? Eu precisava fixar um comentário aqui, ensinando a galera como que baixa o jogo. Tinha que ver como que faz isso. Eu não sei como é que faz, mas é isso aí. O galera que está entrando, curte para mim, por favor. Manda florzinha. Manda diamante, por favor. Que para chegar em mais gente, a live. Acho que teve muita gente que o CM0102 marcou a vida aí. Então, me ajuda a passar para frente essa live nossa. Que o CM0102 fique vivo. O Manchester classificou e o Celtic também. Juventus e Barcelona fora. Manchester de, de, de. Junior daiana. Ô, meu Messi, não tem para celular, cara. Quer dizer, eu acho que para Android tem, mas eu não sei como é que faz isso, não. Ontem, um cara aqui falou. Barcelona ficou e vai perder o Espanhol, viu, DG? Vai perder. Grupo B passa o meu e a Roma. Grupo C. Parma e Dortmund. Liverpool de Michael Owen ficou pelo caminho. Cadê o Owen? Está aqui. Do Jufe, do Hesky, do Baros. Cadê o Fowler? Rob Fowler. Do Geraldo. Ficou por fora. Contrato Materazzi. Eu não tenho grana. Eu vou ter grana agora só depois que acabar a temporada. Acho que o Florentino Pérez vai me dar dinheiro, né? Porque passou o Arsenal e Lásio ficou fora. O Bayern de Munique e o La Coruña. O La Coruña está bem pra caramba aqui no Espanhol. Agora deu até uma caída também, mas estava bem. Inclusive acho que tem ganho de... Quem está na Libertadores aqui? Palmeiras. Brasileiro que eu falo. Antigamente tinha pouco, né? São Caetano. Palmeiras. São Caetano. Cruzeiro. E Atlético-Panaense. Quatro times só. Contrato Cafu. Cafu não quis, cara. E eu trouxe o Zanetti. Óleo, óleo sim. Qual o nome do jogo? Championship Manager 2001-2002. Bora! Sérgio Manuel. Regis Pitbull. Que o Palmeiras comprou. Foi artilheiro do Brasileirão. Uns caras do Vélez. Maxi Lopes. Rincón. Romagnoli. Carlitos Tevez. Vou mandar alguém observar o Tevez. Imagina trazer o Tevez para o Real Madrid. Eu quero é o D'Alessandro na próxima temporada. Bora para o próximo. Pison é o quê? Meu goleiro reserva? Ah, pode ir embora. E o Guti está vendido, galera. Pô, o Del Piero é craque demais, mas... Eu queria ter a bala para contratar o Del Piero. Infelizmente, eu não tenho. Para trazer o Del Piero, eu tinha que vender o Figo. Riquelme nesse ano estava bom. O Riquelme está comendo um bancão bonito aqui no Barcelona, viu? Está comendo um banco bonito, porque a tática do Van Gaal é horrorosa. Olha a tática daquele jogo. E o Riquelme está comendo um banco lá. A Copa da UEFA. Vamos ver como é que ficou aqui. Milan e Viso da Krakow. Pô, o Milan não tem vergonha, não, velho. Milan com o Rivaldo, Shevchenko, Inzaghi. Os caras não têm vergonha de fazer a campanha. Leonardo, Jogandiala, Maldini. O Rival está no Milan. Foi aquela época que ele tinha de jogar lá no Milan. Marinho, né, velho. Os caras contrataram o Marinho, daquele que era da Ponte Preta. Chelsea. Chelsea que já tem... O Terry. Cadê o Terry? John Terry. Eu queria trazer o Terry. O Terry não deve ser... Ah, está aqui, ó. John Terry. Adriano Imperador está no Parma. Lampard. Já titular também do time. O time é até bonzinho. Tirando o Zenden. Woody Olsen. Horroroso. Tentei o Ronaldinho, mas ele chegou no PSG essa temporada e eles não quiseram me vender. O Ronaldinho. Isso aqui é jogão, hein. Leeds. Só que o Leeds perdeu os caras bão tudo, né. Rob Kine. Perdeu o Rio Ferdinand. Então, assim, já não é um time tão bom. Esse cara, você deve ficar bão nesse jogo. Esse e o Woody Gate, viu. Inclusive, até jogou no Real Madrid. Uma das piores contratações da história do Real Madrid. Rob Fowler. Pô, Fowler tem só 26 anos nessa época. Achei que ele era bem mais velho. Aaron Lennon, vocês lembram? Jogou no... Acho que no Tottenham depois, viu. Inter de Milão. Queria muito o... O... O Gamarra? Queria o Gamarra no meu time. Queria o Canavarra no meu time. O Canavarra tá jogando. Nossa, se não quiser o Canavarra, eu quero, hein. Que fique bem claro. Deixa eu ver quem que tá interessado no meu time aqui. Eu aprendi a olhar isso ontem. E o quê? Não, isso tá errado. Off. Olha só. O Chebchenko, o Del Piero. Esses caras não queriam jogar no meu time nem a pau. Como eu classifiquei pra... Pra semi... Pra semi não. Pra segunda fase da Champions. Como que já melhorou a moral do meu time, ó. Já dá pra trazer o Del Piero. Só falta vender o Figo agora. Buffon já tá na Juventus. Buffon, Churran. O Parma já deu meio que um desmanche, né. Já saiu o Canavarro. Já saiu o Buffon. Já saiu o Churran. Até bom que... Que fica bom pra mim que vou pegar eles, né. É isso que eu ia olhar. Ver quem que tá com o contrato acabando aí. Opa, pus errado aqui. Cadê... A expirar. O Chebchenko ainda joga? O bicho, o Chebchenko aqui não deve ter 25 anos, cara. Rony. Olha o Rony. Pra onde que o Rony foi? Pro Galatasaray. Caio Ribeiro foi pro Atlético Paranaense. Emerson Sheik. Vou até editar o Cunha dele aqui, ó. Emerson Sheik. Por que é ele? Emerson Sheik. 20 anos de idade, né. Foi jogar no Porto. Jogador europeu... Olha o Fabuloso. Mas só no final do ano. Jogador europeu não tá disponível aqui, não. Vambora. Edmundo Animal. O time do Japão dele não quis me vender de jeito nenhum. Não quis vender. Galera, vai dando like aí, velho. Na live. Dá o like na live pra aparecer mais gente. Se quiser mandar florzinha, quiser mandar presente, pode mandar também. Que se mandar esses presentinhos aí que custam um centavo. Menos de um centavo. É bom que a live aparece pra mais gente. Quem quiser dar a força aí, pode dar. Cassidias tá de volta. Ó, Adrianinho tá puto, hein. Ponte Preta classificou no último Brasileirão, hein. Adrianinho, que virou austríaco depois. Quer mudar-se de time. E eu não quero você, Adrianinho. Muito obrigado. Galera chegando também, que estiver entrando. Vai dando oi aí no chat. Recreativo. Um jogo supostamente fácil, né. Mas é nesse jogo assim que eu costumo me embolar. Ó, o técnico do Tevez foi elegiado. E o técnico do Tevez não elogiou ele, hein. Esse jogo é maneiro demais. Ó, o time do Paraná era bom, velho. O Paraná tinha um time bom. Ó, o Oscar Tavares não elogiou o Tevez, hein. Pô. Isso vira crise. Flávio, vocês são machucados ainda. Sem aquele elevo de... Putz. Tá vendido já, mãe. Ó, o time do Flamengo é horroroso nesse jogo. O Cláver está aí. O Cláver está no Barcelona. Fazendo muitos gols, inclusive. Como é que tá? Quando que eu jogo com o Parma aqui? Eu tenho que poupar, então, quanto o Real Sociedad. Só pra saber aqui. É isso. Ibra de volta aqui no banco. Bora pra cima. Ganhado recreativo, né, gente. Pelo amor de Deus. Duas vitórias seguidas já. A fase da melhorada é boa, hein. Tô com o FM16, data base de lenda. Será que é legal? Você gosta, cara? Eu acho meio vacaiado, meio fora da realidade. Sei lá. Posso tentar depois. É isso aí, Zizu. É gol do Real Madrid, meu amigo. Torcer, vão secar o Barcelona. O Barcelona aí. Vocês perguntaram do Cláveres e ele fez os gols. Joga muito nesse jogo também, viu. Olha, eu vendi o Marientes. Inclusive, ele classificou o time dele, o Celtic. Eu vendi o Morientes e trouxe esse homem aqui, ó. Que, inclusive, é o meu artilheiro da temporada. 23 jogos, 19 gols. Tá no banco porque eu não tenho coragem de tirar o Raul e o Ronaldo. Porque, se fosse olhar pra pensar, era pro nosso Ronaldo tá sentando num banco bonito, viu. Porque ou machuca ou arrasta em campo. Ó, o David está de cartão. Então, eu tô sem volante no banco, né. Porque o Flávio Seixão tá machucado. Cadê que sai pavô? Ó, eu pus o Gucci de volante e nem percebi, cara. Deixou o erro na volância ali. Ô, Jacial Neto. Eu também tenho 35 anos, cara. Tô aqui jogando, fi. Baixa aí, ué. Vão jogar. Vai falando. Já foi no Boca, no River? Eu comprava o Saviola, já tá no Barcelona aqui, já. Eu tô querendo ir lá. Eu quero comprar o da Alessandro na virada da temporada aí. Quero trazer o da Alessandro pro time. Vamos ver se vai dar certo, né. O River amarra de vender pra caramba, cara. Quer grana no da Alessandro como se ele fosse, assim, o Zidane. Quer muito dinheiro no cara. Aí, eu vou ver como é que vai ser. Esperar a temporada virar aí e a gente vê. Badio entra. E vambora. Galera, entrando, vai dando like, por favor. Vai mandando aí pra todo mundo. Ô, Gustavo, não tem o Robinho no jogo. E o Diego aqui tá com 16 anos. É, o Diego é um cara que eu quero comprar, viu. Você pode ter certeza. Se sobrar um troco aqui, eu vou tentar ele. Inclusive, porque o Santos tá na segunda divisão, né. O Santos foi rebaixado no Brasileirão no passado. O Santos e o Vasco. Então, os dois na segunda divisão. O Vasco eu queria o Pet também, mas... Complicado, né. Libertadores seguindo. Vamos dar sequência no jogo. Esse jogo é online? Ô, Leandro, dá pra jogar online, mas eu não sei jogar. Eu não sei colocar online, não, cara. Ó, o Tevis, fi. Porra, 20, 20, 20. Sinistrão Carlitos, hein. Tá aí um cara que eu posso pensar pra próxima temporada, hein. Flávio Conceição voltou a treinar. Ah, é importante a volta do Flávio Conceição. Tava fazendo falta. Chelsea favorito pra ganhar a Copa da UEFA. Eu não lembro do Tevis nesse jogo, cara. Eu acho que eu jogava outra data base. Quem não tinha ele? Particularmente, eu não me lembro. Amistoso de seleção. Rezar pra ninguém do meu time. Acho que é Guilherme Matador. Do Galo. Jogando bem lá no... No Schalke. Esse ano tem Copa aqui no jogo, né, cara. Olha só. Zidane convocar. Zidane jogou. Figo jogou. Davids jogou. E ninguém machucou. Rock Santa Cruz. Ataque do... Dubai é Rock Santa Cruz e Elber. Bergkamp não é absurdo? Bergkamp é cracaço. Ficou 32 anos aqui, mas... Custava mais caro e eu trouxe o Roberto Bádio. Pra compor. Mas eu trouxe o Roberto Bádio na janela de verão também. Trouxe pra fazer uma sombra pro Figo ali. Pra ver se o Figo... Desenvolve um pouco. E ele joga muito aqui, viu. Eu que não consigo comprar. Como que tá o mercado de negócios aqui? Eu esqueci de olhar. Ó o Gattuso. Ó o Celtic. O Celtic, ó. Comprou o Gattuso. Luiz Sarrar. Foi pro Arsenal. Moisés. Foi pro Grêmio. Nem sei quem é. Zé Afonso. Patrote paraense. Deixa eu ver do outubro de fevereiro aqui. Que eu não olhei as transferências. Eu sempre olho as transferências. Thiago do Goiás. É. Só gente mais ou menos. Só gente mais ou menos. Vamos passando aí. Não. Galhardo não tem vaga aqui não. Não ocupa lugar de estrangeiro ainda. Galhardo não teria espaço. Porque temos esse homem aqui no time. Marcelinho e Zinda House. Bilha Real. Edmundo tá como. Edmundo tá no Japão, cara. Bom. Edmundo é bom. Só que nessa primeira temporada é difícil trazer ele de lá. Os caras vão querer, tipo, muito dinheiro. Não vão vender porque ele acabou de chegar lá. Eu só consegui trazer o Marcelinho porque ele brigou lá, né? Que surpresa. Que novidade. Marcelinho brigou lá. Vamos que vamos. Vilha Real. Eu jogo com o time titular de novo. Aí eu poupo depois. pra depois a gente fazer o primeiro jogo contra o Parma. Nossa, olha a sequência. Parma, Betis, Atlético de Madrid pela Copa do Rei. Atlético de Madrid pelo Espanhol. Parma, Barcelona e Atlético de Madrid. Deus me livre dessa sequência. Ou é pras coisas dar muito certo ou é pras coisas dar muito errado, viu, bicho? Vamos que vamos. Ó, grande mido. Acho que tá na Jax aqui, não tá? Vamos lá. Vilha Real de Martim Palermo. Gol. Gol do Real Madrid. Ronaldo, hein, Ronaldo? Devia ter uns três meses que o Ronaldo não fazia gol, bicho? Pra mais se bobear. Pênalti. Aí, eu fui reclamar que meu time... Ninguém dava pênalti pro meu time. Rolou. Podia era o Barcelona perder. O Barcelona já tá passando o carro aqui também, já, né? Seis pontos de diferença, fi. Tá bom. Minha gordura. Ixi. Tomei um gol. Não queria ter tomado. Meu time toma... Quando toma gol, toma muito gol, né? Vai que toma pouco gol, mano, hein? Ronaldo tá brigado é comigo, porque não é possível. Você postou em alguma rede onde baixa esse CM? Cara, você acha no Google. CM 0102. É o primeiro site lá, um site do Wix. Ele já tem licença. Não precisa craquear, não precisa nada. O Ronaldo já tá morto, já, né? Eu vou tirar, porque já tá arrastando em campo. Quando o jogador chega no 75 ali, começa a bufar. Como é que tá as notas aqui? Classificação no jogo. Figo não tá tão bem assim. Zidane tá bem. Pô, eu esqueci de tirar o Gucci do time, velho. Que vacilo. Vocês também nem precisam me avisar, hein? O Hibra tá com 20 anos aqui, cara. Bora dar like, galera. Bora mandar florzinho. Bora mandar os negocinhos pra nós também. Pra live aparecer pra mais gente. Divulgar pra mais gente. Vambora. Valeu, John. Compartilha a live aí. Brigadão, meu querido. 4x1. Roberto. O Badi ou o Fih? Eu queria ver se o Badi tivesse 5 anos a menos, mano. 5 aninhos a menos aqui nesse jogo, velho. Ele joga bola demais, cara. Ele joga bola demais, mano. O segundo tempo que ele entra assim, ele vai e sempre faz um gol. Ou dá uma assistência. Ou faz um negócio diferente. Quem que é o artilheiro do espanholão? O melhor jogador é o Larson. Mas quem que é o artilheiro? Rosemari e Fernando Corrêa, atleta de Madeira. E pô, o Larson. Que é meu reserva, hein? Meu reserva é o artilheiro espanhol. E o melhor jogador. Vambora, 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 vambora. Ó, tem gente querendo salgado, hein? Olha só, hein? O problema de vender o salgado é que... Eu tô vendendo os espanhol, todo time. Fala, John. Cara, eu não tô comprando Marajó, nem Tomadeira, nem Tzigalco, nem Niquiporenco. Não estou comprando. O Geazi, e meu talismã na primeira metade do campeonato era o Rodrigo Fabri, hein? Tanto que o Valência comprou. Pagou bem nele, inclusive. É, agora esse jogo aqui eu tenho que dar uma poupada. Vou com ataque reserva. Vou com Roberto Badio. Vou poupar Zidane também. Joga Marcelinho. Flávio Conceição de volta ao time. Na defesa eu vou mexer, não. Vou só pôr o salgado pra jogar. Que eu acho que vai ser um erro. Mas, vamos lá. Vamos pra cima, porque depois é quarta de final da Champions. Alô? Vai ser quarta da Champions. O trem vai ficar agitado. Vai ficar emocionante. Vambora. Vambora. Traz o Nesta zagueiro. Bem que eu queria, cara. Bem que eu queria ter dinheiro pra isso. Tô descapitalizado nesse momento. E a janela de transferência agora só em junho. Edgar Davids. Eu tenho que focar na Champions, cara. Mas eu preciso ganhar meus jogos aqui. Olha o Ibra. Olha o Zlatan. Zlatan guardou dele. Extinto 20, filho. O cara tem instinto de artilheiro. Vambora, vambora. 2x0 primeiro tempo. Eu vou tirar o Ierro. Porque eu queria poupar o Ierro. Porque eu não quero que ele seja expulso também. Duas coisas. Olha o Xabi Alonso. Olha o cara que eu traria pra próxima temporada, hein. Influência 20. O cara nasceu pra ser capitão de time, né, velho. Bravura 18. Bate falta 18. Agilidade boa. Desarme 13. Marcação dele é quanto? 12. Não é um primeiro volante, né. Se você virar e falar assim que é um... Um volante pegador, mordedor. Ele não é, mas... Vou até mandar observar ali. Não, Luiz Alberto. Ele jogou no Galas, cara. Olha o juiz ano longou o meu, hein. Fique bem claro que eu estou sendo roubado. Olha a turma que já está mais tempo aí na live. Puder me ajudando a responder a galera aí que está perguntando onde baixa. Galera, eu baixei no Google. Você digita no Google o nome do jogo. CM0102. Você acha lá. É um site do Wix. Tem ponto Wix, alguma coisa lá. O jogo não precisa de crack, não precisa de nada. Já está liberado. E dois gols do meu jovem Ibra. Garoto Ibra. Jovem Ibra, 20 anos. Acabou de guardar mais um. Minha aposta é pra próxima temporada seguinte. Pirlo no Brech ou já está na Inter? Cara, eu vou olhar pra você aqui. Esse microfone aqui vai dar certo. Deixa eu olhar aqui. Pirlo. Mas o Pirlo na época era armador, né. Já está no Milan já, cara. O Pirlo já está jogando muito no Milan. Olha que viagem. O Pirlo é volante até atacante. Qualquer posição no meio campo ali que você quiser pôr ele, você pôr. Volante, meio armador, bolas paradas, 20. Isso é foda aqui. Agressividade, 10. Você tem que pôr... Você tem que se fazer igual o Milan fazia. Você tem que pôr o Pirlo na frente da zaga. E na frente do Pirlo, você tem que meter ali um Gattuso e um Ambrosinho pra segurar a onda. Porque senão você tá ferrado. Apesar que ele ainda marca 14. Ainda marca até B. Ai, vambora. O Barcelona podia perder, né. Porque aí eu abria 9 deles. E se eu então empatar, pra eu abrir 7. 7, 8, né. O Barcelona... Os caras não vão perder nem fudendo mais, velho. Os caras não vão perder mais. Vou ter... Eu preciso garantir o meu. Lembrando que eu ganhei deles no primeiro turno, viu, gente. 3x1. Fora o baile. Contrata o Marcos São. O Marcos São é foda, cara. Ele ocupa lugar de estrangeiro. Henrique Larson. Vou elogiar o Larson aqui. Em direção. Tá muito feliz comigo. E agora é jogo decisivo, né. Agora é quarta de Champions. Ó, vou esperar um pouquinho aí. Pra vocês mandarem pra galera. Pra vocês darem like. Pra quem quiser mandar um diamante. Mandar a florzinha aí. Porque é quarta de final de Champions League, meu amigo. É quarta de final. É jogo decisivo. Na outras beiradas. Arsenal e Celtic. Manchester e Lazio. Eu e Parma. Roma e Borussia. É quarta de final. Eu vou estrear em casa. O time do Parma. É comandado pelo maestro. Huberto Cachaça. Adrião Mutu. Adriano. Gilardino. Hidetoshi Nakata. Que jogava muito bola. Buffon já tá na Juve. Buffon já tava na Juve. Em casa tem que surrar. Três pra cima, meu amigo. Você não tem acompanhado como é que tá essa temporada. Quem dera. Tafarel. Porra, vou trazer o Tafarel pra ficar no banco na próxima temporada aqui no time. Ele não tem outra nacionalidade. Não tem jeito. Vamos lá. O jogo vai ser difícil pra caramba. O time italiano é foda. Ganhei da Roma porque tava com o time reserva. Vamos que vai dar certo. Ronaldo de volta. O Ibra não tá inscrito. Porque o Ibra chegou no meio do campeonato. Zidane volta. Maquia Lelê volta. Flávio que vocês não tem que ir pro banco aqui, galera. Não sei. No lugar de quem não, mas tem que ir. Repassando. Iker Cacilhas. Zanetti. Erro Elgueira. Roberto Carlos. Maquia Lelê. Davids. Zidane. Opa. Tirar o Bádio. E volta o Figo. Dispensa Rodrigo Fábio. Dispensa Rodrigo Fábio o quê, mano? Eu vendi o Rodrigo Fábio pro Valência. Porque o Rodrigo Fábio foi meu talismã. Mais de meia temporada. O Rodrigo Fábio jogou demais até chegar até aqui. Rodrigo Fábio jogou muita bola. Vambora. Vambora que vai dar jogo. Vê o time deles. Sebastião Frey. Marquione. Donati. Ferrari. Você vê que é o desmanche do Parma, né? Já não tem mais aquela galerinha. Carnavarro. Não tem mais Churran. Não tem mais Chiesa. Não tem mais Crespo. Ó, meu tio mandou uma camisa do Brasil pra mim. Valeu, tio. Obrigadão. Beijo. Parece aí final de semana de tomar uma. Esse brigue também é um bom jogador de seleção, hein? Junior Penta. Pô, velho. Um time que deixa Junior Penta no banco. O Benarrivo não merece ganhar nada. Nakata no banco. Mas tem o Craca. O Beto tá jogando muita bola aqui, hein, velho. Os caras tão dando muita moral. Ô, tio. No outro nós encontramos, então, viu? Imperador no ataque, né? Esse Ventola era um atacante da Inter. Perna de pau. Vieira e Ronaldo consagraram muito ele. Parma comprou ele. Vambora. Vambora. Vamos pra cima, porque vai dar real. Decisivo. Maestro. Gênio. Roleta do Zidane. Fenômeno. Quem que falou? Eu não falei que eu ia meter mais de três, senhor? Não falei pra vocês que ia ser mais de três? Nós estamos três em vinte minutos de jogo. Agora eu vou tirar o armador e vou pôr um volante. Escola Celso Rote de treinadores. Tá bom? Tá bom, vocês? Chupa. Toma. Toma. Segura meu calvo. Segura meu calvo. Zidane acorda no mata-mata, meu amigo. O jogo decisivo é com ele mesmo. Cadê? Decisões. Decisões. 17. Decisões. 17. Tá bom? Jogo grande, ele cresce. Que naba. Que naba. Que naba que eu tô dando a esses caras. Que naba. Viu? Chinelada. Vou tirar o figo. Pera aí. Vou tirar o figo. Vou entrar com o hobby. Vou manter minha formação. Vou mexer em nada. Vou mexer em nada. É isso aí. Quem quiser manda florzinha e diamante pro Zizu aí. Porra. Tirar uma quelele. Flávio Conceição. Vou guardar uma substituição aqui. Pode acabar, Jus. Cabe esse jogo aí. Acabando aqui eu vou repassar. Ixi. Tomei o gol do Beto Cachaça, galera. Tomei o gol do Beto Cachaça. O que vocês temiam aconteceu. Beto Cachaça guardou o dele. Ah. Não vou mexer nada nesse jogo, não. Só não pode tomar mais um aí, né? Se tomar mais um, fica... Ah. Eu falo. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Que. Bádio. É. Talismã. Bádio é talismã. Bádio entra no segundo tempo. Decide. Decide jogo. É cinco. Ô, DGS. Eu falei pra você que a gente é goleaço? Que isso, cara. Zidane 2. Ronaldo 2. Bádio fez 1. Melhor em campo. Zinedine Zidane. Nota 10. Ô, Rio Quili. Eu não sou galo, não, filho. Eu posso ser atleticano, mas... Não tomo 4 na volta, não, viu? Aqui não é Atlético e Lanús, não, viu, meu amigo? Aqui ninguém segura, não. Ainda tomei um gol do Beto Cachaça. Ainda pra dar moral pro cara. Que chinelada, hein? Vamos ver os outros jogos. Arsenal, olha. O sonho do Celtic ficou pelo caminho, hein? Bem que tentou. Gol de Bergkamp e gol de Solkamp, meu. Edu. O Gilberto Silva tá no banco? Ah, o Gilberto Silva tá jogando... Machucou. O Gilberto Silva tá jogando zagueiro no Arsenal, cara. Gol do Gilberto Silva. Manchester 4x0 na Lazio. Porra, deu... Só a Roma que salvou o futebol italiano aqui. Nisteroy, Ferdinand, Roy Kimme, Solskjaer. Cadê o Becker? Ah, o Peruzzi foi expulso também. Entregou o ouro também o Peruzzi. Olha, o jogo tava 0x0. O Peruzzi foi expulso e os caras tomaram 4 gols depois. Que água, hein? Cadê o Becker? Deve tá machucado, né? Se não tá jogando é porque tá machucado. E o outro jogo, Roma e Dortmund. Roma sem tot, hein? Sem tot, segurou 1x0. Eu já falei aqui, eu acho o Dortmund um dos melhores times desse jogo. Principalmente por conta do Amoroso, que é um dos melhores atacantes desse jogo. Faz muito gol. E aqui, quem que os caras contrataram? Quem conhece esse aí? Quem conhece? Tirou do Goiás, meu amigo. Joga bola demais. Ah, o Becker tava lá. Eu não reparei o Becker, não. Cadê? Ele jogou? Jogou, não? Ah, jogou. Não, mas ele joga contra a tática, que é o Becker, que é a tática do professor Alex, né? Professor Alex. Isso aí, galera. Vitória importantíssima. Pra dar moral demais, só. Pra dar moral demais. Isso aí. É pra gente chegar agora aqui. Adeptos da Inter. A Inter... Ah, velho. Olha que jogão aqui, cara. Na Copa da UEFA. Cadê a Copa da UEFA? A Copa da UEFA tá mais rápido, né? Como é que ficou os quartos de final? O Milan passou, o Chelsea passou, o Inter passou. Aí foi pra semifinal, o Inter enfiou... O Milan enfiou três na Inter. E o Spartak ganhou do Chelsea ainda. Leonardo. Chevitchenko, Pirlo e Inzaghi. Que baba, hein, Inter? Que baba, hein? Vambora, vamos pra cima. Não, não me lembra do Kim, não. Pelo amor de Deus. Horroroso. Vamos pra cima, vamos pra cima. Galera entrando, dando like. Anri foi eleito jogador do ano pelos jogadores. Gerardo Júnior do ano. Segundo foi Ashley Cole. Comprou o Chocotchenko, Chocotchenko, Chevitchenko. Eu não tenho dinheiro, cara, pra comprar um Chevitchenko. E eu tenho Ronaldo e Raul no ataque. Só se eu fosse desfazer de algum deles. Léo de Deus, irmão do Dedê. É kaká, irmão do Dedê. Eu sei que o Dedê tinha uns 20 irmãos. Elevou todos pra jogar lá no Borussia Dortmund. Os que não foram jogar, viraram pagodeiro. Lá na Alemanha, cara. Essa história é boa demais. Esse jogo agora é difícil, hein? Esse jogo é difícil. É um jogo com Betts. Depois eu tenho o Atlético de Madrid pela Copa do Rei. Ah, o Chocotchenko. Ah, tá lá dentro. O Chocotchenko é melhor que o Chevitchenko. Já cantei muito isso aí, viu? Pô, a sequência tá dificílima, cara. Vocês não têm ideia do que que tá vindo aí. É Betts, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Parma, Barcelona, Atlético de Madrid. Vambora, né? Vamos ver quem tá morto aí. Tá todo mundo inteiro. Eu vou pôr... Porque depois aqui é o quê? É... Copa do Rei, né? Eu vou tirar um outro, ó. Eu vou tirar... Eu vou tirar o Ronaldo, vou pôr o Larson. Deixa o Ronaldo até fora do banco esse jogo. E vou tirar o Figo, vou pôr o Bádio. Mexidinha bem básica. Nessa época, o Atlético era fraquinho. Cara, na vida real não. Na vida real, nesse ano aqui, o Atlético... 2002... O Atlético toma uma lavada pro Corinthians. 2001, o Atlético perde a semifinal pro São Caetano. O Atlético tinha Guilherme, Marques e Ramon nessa época. No CM aqui, o Atlético tinha um time máximo. Porque você tem Mancini. Você na outra versão tinha Gilberto Silva, Guilherme, Marques, Ramon. O time jogava demais. Ah, Atlético de Madrid. Ó, Atlético de Madrid é horroroso, velho. Eu não sei como que eu perdi pra esse time. Eu não sei como que eu tomei pra dentro. Mas o time é feio. Muito feio. Polo aquático na Naqueleto. Gol do Magrão de cabeça. Traumas de infância. Traumas de infância. Traumas de infância causados pelo Clube Atlético Mineiro. O Ayrden Nilson show tá aqui. O Marcos Assunção tá não, hein. Deve tá machucado. Eu queria comprar esse cara aqui, velho. Pra ser reserva do Zanete. Joaquim. Depois até joga de ponta. Eu tentei oferecer tudo quanto é dinheiro. O que vocês imaginarem neles. Os caras não aceitaram, velho. Ibrahimovic e Ronaldo não trazem Champions. Ô, meu amigo. Nós estamos em 2002. Nós vamos mudar essa história agora. Se não for nessa temporada, vai ser na próxima. Pode anotar aí. É, já tomei pra dentro aqui. Realmente, cara. O time do Betis é muito bom. Não à toa, tá em terceiro. E o Barcelona tá empatando. Torcer para o Barcelona ficar empatando ali também. Continuar empatando. E eu tô tomando pra dentro, né. Gol do Real Madrid. Raul. Eu já ia mexer na tática ali, mas... Porra, eu tô tomando a pavor do Denilson show, gente. A que ponto nós chegamos, hein. A que ponto nós chegamos. Galera que tá entrando, vai dando like, vai curtindo, vai mandando florzinha. Tamo junto. Tamo junto. Vambora. A virada. Eu falo, velho. É meu artilheiro. É simplesmente o meu artilheiro na temporada, cara. Eu não boto o Ronaldo no banco porque eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Nessa época aí tinha o tal de Zidane. Galera, alguém conta pro Jonas aí. O que que aconteceu no último jogo? O que que o senhor Zinedine fez? Inclusive tomou um cartão aqui. Eu vou pôr o Marcelinho. Deixa pra tirar o Maquilele daqui a pouco. O Maquilele tá mal no jogo, né. Se eu tivesse visto, eu tinha tirado... Tinha tirado o Maquilele. Pô, o Denilson tá... Toda hora o Denilson toca a bola, bicho. Nem parece que é o Denilson. Denilson que a gente conhece. O morcego. Pô, o Maquilele tá mal no jogo, hein, meu filho. Bora. Eu devia ter tirado antes. Vou falar um negócio pra vocês. Vou falar um trem pra vocês, viu. Peraí, deixa o juiz acabar esse jogo aqui. Porque eu tô tensa. Porque eu não tô conseguindo se assinar. Eu vou escrever de novo. Porque eu sempre crenço. Talismã. Mais uma vez ele... Guarda. É sempre ele. Sempre ele. Sempre ele. Galera, eu não falei pra vocês, não. Eu tô subindo os episódios da live no meu canal no YouTube do Dois Nalinho no Gol. Já subi o primeiro episódio, tá. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Isso aqui... Ganhar do Betis, terceiro colocado, fora de casa, é vitória de campeão. Isso é vitória de campeão. Apesar do Barcelona ter ganho. Eu já vi ali que ganhou. Ganhou do Bilbao. Bilbao só aperta pra mim, né. Eu perdi os dois jogos pro Bilbao. E o Badi errou muitos poucos pênaltis na carreira. Um dos poucos foi o que nos deu o tetra, diga-se de passagem. Pois é, mas eu vou jogar contra o Barcelona, né. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Geraldo renovou com o Liverpool. Hoje eu acho que eu joguei... Domingo... Ah, não. No YouTube eu só puse o primeiro. Vou subir. Vou subir aos pouquinhos. Eu acho que hoje eu joguei... Segunda, terça, quarta e quinta. Não é isso? É isso. Segunda, terça, quarta e quinta. Pô, Flávio Conceição machucou de novo. Vai fazer falta, viu, bicho. Real Madrid, Atlético de Madrid. Agora é pela Copa do Rei. Volta Ronaldo. O Bádio dá lugar pro Figo. Raul tá morto. Eu vou... Não, eu pego. Quanto tempo os anéis, hein? Um mês? Puta merda, cara. Nossa. Péssima hora pro Zanete machucar. Péssima hora mesmo. Lavamos de Michel Salgado. Puta merda, hein. Um mês, cara. Um mês é muito tempo. Perdi o Flávio Conceição também. Vamos Salgado, né? Valeu! Ó, o Vitinho chegou aí por um convite compartilhado. Valeu, Vitinho! Fala, Gui. Bom ou não? Vambora. Semifinal é clássico. Eu perdi pra esse time feio do Atlético de Madrid no primeiro turno espanhol. Porque o time é feio, viu? Quer ver? Rosemar e Fernando Corrêa. Colotini. Nando novo. Burgos. Frangueiro. Horroroso. Vambora, vambora. Ah lá, velho. Parece que tem um time, velho. Tem um time pro meu time. Tipo, que o Realme... Parece que... Parece que é em Aca, cara. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Ah, cara. O FM 22 pra mim não dá, não, velho. É muito complexo. Eu sou muito velho pra jogar isso aí. Pra quem é... Pra quem é mais velho que nenhum, não dá, não. Vou fazer um trem aqui, ó. Vou tirar o... Vou tirar o Figo. Vou pôr o Larson. Cadê o Larson? Nossa, eu esqueci de pôr o Larson no banco, velho. Vamos de Ibra, né? Esqueci de pôr o Larson no banco. Bora! Pô. Nove chute a gol já em nada. Vamos, Ibra. Ah, já era. Porra, velho. É impressionante, cara. Impressionante. Pega o Atlético de Madrid. Pega o Atlético de Bilbao e leva ferro. É não. O FM 22 é muito... Muito coisa pra mexer, cara. É muito complexo. Pra quem tem filho, não tem condição nenhuma de jogar um negócio desse. Aqui é simplão. Aqui, ó. Só apertar os botãozinhos. Eu queria jogar FM. Mas... A idade não permite. Uai, a direção... Pois... Vem de Raul, né, velho? Vem de Raul. Aí eu... Acho que se vender o Raul no Real Madrid, ele queria que o jogo fechar sozinho. Buga. Não tem como vender Raul, não, cara. Ah, pra que que eu vou jogar FM? Eu prefiro jogar aqui com os jogadores das antigas. Olha que ponto nós chegamos. A imprensa do Brasil quer que convoquem Regis Pitbull pra Copa do Mundo. Aquele Regis Pitbull da Ponte Preta. Ele mesmo. Que fase, Brasil. Que fase. O Barcelona ganhou no Espanholão. Tá 3 pontos de mim. Já é a convocação da Copa? Deixa eu ver. É nó amistoso com a Alemanha. Porra. Agora eu vou jogar de novo com a Atleta de Madrid. Só que agora pelo Espanhol. Só falta tomar o Tunaba pros caras, né? Tira Raul. Joga Larson. Ronaldo pode ficar. Pode ficar no campo, hein, Ronaldo? Eu vou é poupar... Não, vou poupar ninguém. Vou poupar o Zidane na Champions. Joguei de 5 no primeiro jogo. Não é possível que eu vou tomar de 4, né? Não, não é possível que eu perdi de novo com a Atleta de Madrid, velho. Davi, antes de você ser FIFA... Joguei, velho. Joguei demais. Tinha musiquinha na abertura. Nossa, eu joguei demais esse FIFA, viu? E esse era legal que você jogava a Copa das Confederações. Você podia mudar os jogadores, reconvocar os caras. Esse FIFA era muito massa mesmo. Quem sabe um dia eu não abro o live dele aqui, hein? Pra gente matar a saudade. Vambora. É, que esse jogo truncado... Truncado nada. Eu dei 10 chutes a gols e a bola não entrou. Sabe que é porque eu fico zoando que o Burgos era frangueiro? Aí ele vai jogar contra o meu time e ele, tipo, vira outro goleiro? Olha aqui, velho. 13 chutes a gols. 13. Não, não é possível. Não, esse jogo precisa de Roberto Bádio. Esse jogo precisa do Ibra. O Ronaldo tá bem. Vou pôr só o Bádio. Sai. Entra Bádio. Eu vou tirar o Maquilele porque eu tenho medo dele ser expulso. Joga o Ierro pra volante. Não é possível que eu vou dar 60. Aí. Meu calvo. Meu calvo favorito. Sempre ele. Conferindo. Mas isso aqui é bem realmente porque eu preciso dessa vitória no espanhol, né? Olha lá. Tá voando. Vai chegar na Copa de 2002 voando e o Brasil não vai ser penta, hein? Você conhece a Chape, velho? Cara, eu já vi esse CM atualizado com os caras de hoje em dia, mas é que negócio não me pega. Eu gosto da lembrança de rever os caras antigos e tal. Minha graça é essa aí. Galera que tá entrando, curtindo a live. Galera que já tá aí, quiser mandar presente, quiser mandar coisa aí, quiser mandar diamantezinho. Quando manda, é um valor financeiro muito baixo, né? Coisa de um centavo pra menos aí. Mas quando recebe qualquer tipo de diamante, a live dispara, aparece com um tanto de gente, velho. Então, dá muita força aí. Quem quiser dar a preza é nóis. Depois eu pago um centavo no Pix. Davi chamado. Que dia convoca pra participar a Copa? Deve ser depois desse ano estoso, né? Ó, já é o jogo com o Parma. Quantos dias deu aqui? Dois dias? Porra, três dias já, já passou. Podia fazer outro save mudando o patamar do Galo. Porra, velho. Foda que eu joguei CM minha vida inteira com o Galo. Minha vida completamente inteira eu joguei com o Galo CM. Eu acho que eu nunca tinha jogado com o time europeu do CM, velho. Pra vocês terem ideia. Porque eu sempre joguei com o Galo. Ou eu pegava um time de série B, série C e ia subir no time. O Davids tá mortão, hein? Cadê o Davids? Vou pôr o Guti. Vamos ir, né? Não pode eu tomar quatro pro Parma. Eu vou até pôr um contra-ataque aqui. Vai aqui, né? Pô, já tomei cartão com aquele ali, bicho. Acabou, Juiz. Acabou. Eu vou começar a Vila Nova. Ah, tá. Tem que ficar trocando de time também. É legal, né, velho? Não, temporada brasileira é inferno. 28 times. Aí tem... Tem que ficar a Copa dos Campeões no meio. Pô, tomei um gol. Tomei um gol. Vamos ficar de olho aí. Tem que ficar a Copa dos Campeões no meio. Quando você vê se tá jogando um jogo de assim, de anão. Não, é foda. É muito foda mesmo. É realmente. Eu não lembro se tinha Sul Minas ainda. Tinha? Alguém lembra aí? Olha a virada aí. Vem, Algueira. Salgado. 7, 7, 6, 6, 7. Nossa. Eu vou tirar esses caras, meu, Kif. Ih, ó. Falei. Fui demorar a substituir. Vacilo, viu? Vacilo. Tirar o Marcelinho. Senão ele vai ser expulso também, né? Bombadio não dá pro Joelão. Peraí. Vamos lá. O Figo sai. Entra o... O Davids, né? Vamos segurar esse jogo direito aqui. Porque ficou feio. Sai o Marcelinho. Entra o Pavon. Ponto o Davids pra cá. E erro aqui. Eu não vou ter ninguém pra substituir o Algueira. Eu vou guardar uma substituição aqui. Porque... Um homem a menos agora. O craque do time deles, Beto, fez uma má partida. Ganhei na ida e ganhei na volta. Tá bom, galera? Qual site tem esse jogo original? O que eu falo direto aqui, ó, Fabio Lima, no Google. Só digitar lá CM0102 e vai aparecer um site lá do Wix. O jogo é original. Mas hoje em dia esse jogo foi liberado pela Eidos. Porque ele tem mais de 20 anos. Então... Mutuji, Lardini e Adriano. Que ataque? E o meu? E o meu? Larson, Ibra, Ronaldo, Raul, Bádio. Vocês tem que parar de achar a grama do vizinho mais verde, viu? Ó. Passou o Arsenal, né? 4x1 no total. Quem que machucou aqui? Podia ter sido o Anri. Não foi, não? Foi, não. Foi o Pires. Passou o Dortmund. No gol qualificado. No gol qualificado, não. Foi 2x1, né? O amoroso tá... Nossa, foi no prorrogação, fi. O amoroso tá machucado ainda? Porque tá no banco, cara. Se ninguém te quiser, eu te quero, hein? Se ninguém te quiser, eu te quero. Você joga com o update. Esse aqui não é nenhum update, cara. Esse é a versão, a última versão. Update, inclusive, oficial. Nesse que eu te falei pra você baixar aí. Vem com o ponto zero. E esse aqui é o ponto... V68, que é a última versão do jogo. Aí já tá o Ronaldo. Real Madrid vence quartos de final. Vai ter sorteio da Champions. Ah, tá. E o outro jogo? Cara, a Lazio perdeu o primeiro jogo de 4. E ganhou o segundo jogo de 6. Fez 2 gols na prorrogação, velho. O Manchester com 2 jogadores a menos. Tá maluco, fi. Que virada, hein? Porra, eu me arrisquei. Podia ter tomado uma naba dessa aí. Nossa, se eu tomo uma naba dessa aí, eu até desligo. O computador. É. Não sei quem eu pegar aqui, eu tô ferrado. Realmente, Manchester operado. Realmente, velho. O Milan já deu um nabo na Inter aqui na... Ó, Milan e Chelsea na Copa da UEFA, hein? Não sei quem, mas quem eu pegar nessa semifinal, eu tô ferrado. Eu nem sei quem que é melhor eu pegar aqui. Aí, já sou eu primeiro, né? Vamos ver. Quem que vocês querem que eu pegue aí? Vou esperar um pouquinho aqui. Vai mandando nos comentários. Só eu atualizar meu calendário aqui pra eu ver. Nossa, eu vou jogar simplesmente com o Barcelona agora, né? É isso. Real Madrid e Arsenal. Vocês queriam me fuder eu pegar o Lasz, né? Lasz, Dortmund, Real Madrid e Arsenal. Ai, ai. Pirre vai jogar? Quer saber se o Pirre vai jogar. Espero que não. Ó o Juan lateral. Que ele que era do... Do Flamengo e do São Paulo. Não, hoje eu tô morrendo, viu? Hoje eu vou aguentar bater duas horas aqui, não. Raul convocado, promistoso. Que dia que vai ser? Já é cá, ó. Vixe. É, rapaz. Vamos lá, né? Ninguém falou que seria fácil. Não é não? Tamo indo aí. Se for parar pra pensar, as três competições. Eu tô líder no espanhol. Eu tô na semifinal da Champions. Na semifinal da Copa do Rei. Estamos vivos em tudo. Ó, esse cara eu quero, hein? Entende que não tem o apoio do treinador. Tá todo insatisfeito, ó. Por que você não vem jogar aqui em Madrid? Por que você não vem, Cacá? Ser galáctico. Que tal? Essa proposta minha. Eu fiz ali porque eu sei que o São Paulo não vai aceitar, viu, galera? Então, assim. Pô, filho, eu vou entrar com força máxima aqui. Mesmo que o Raul esteja cansado, eu não quero nem saber. Tem que entrar com todo mundo aqui. Porque esse jogo aqui, sim. Se eu ganho do Barcelona, eu abro nove pontos. E aí, meu amigo, você pode chamar pra abraço que nós vamos ser campeão. Agora, se eu perco, eles vão ficar três pontos de mim, né? Eles vão ficar três pontos, filho. E aí, a situação pode vir a ficar periclitante. A realidade é essa. Jogo extremamente decisivo. Como é que tá meu banco aqui? Pavão, Ibra. Não tem um volante no banco, né? Mas tem dois volantes em campo. E os dois zagueiros jogam de volante. É isso. É clássico. É jogo contra o Barcelona. Lá no Camp Nou. Vamos ver a tática. Eles vêm de Bonano, Cristão, Val, Anderson, Deboer, Gabriel e Luiz Henrique. Luiz Henrique, técnico da seleção espanhola hoje. Gerardi, Mendieta. Chaves, Gerardi era ruim, viu? Mendieta, que na vida real flopou horrorosamente no Barcelona. Chaves, Savioli, Kluiver. Olha que tática horrorosa desses caras, bicho. Pelo amor de Deus. Vamos ganhar do Barcelona? Bora ganhar do Barcelona? Compartilha aí a live, porque agora é clássico. Vai dar jogão. Vamos ver se entra mais gente aí. Bora. Começou bem o jogo. Começou muito legal a partida, galera. Tá maluco, fio. Esse é o tipo de jogo que eu não posso perder o tanto de gol que eu perco normalmente. Vixi, machucaram o Ronaldo. Falar que hoje em dia, quando eu vejo que machuca o Ronaldo, eu não me desespero. Porque eu tenho o Larson no banco. O Larson sempre entra e entra muito bem. Mas vamos lá. Na trave deles ali, vocês viram? O Chaves botou a bola na trave. Nossa, se eu já ia falar, eu só preciso passar esse... Esse tempo sem tomar um gol, velho. E o Davids está aberto, com medo de deixar o Davids e ele ser expulso, cara. Como é que está aqui? Ah, eu estou bem na partida, né? Os caras chutam a bola entre. Eu chuto mil para entrar uma. Bora mexer. Vamos mexer. Tirar o Davids. Vou pôr o Marcelinho. E vou pôr o Badio no lugar do Figo, que está a Inhaca de sempre, né? Pô, eu tive que tirar o Davids, porque... Foi expulso aí, aí já era. Aqui a gente ainda tem chance. Ah, já era. Anulou? Pressão sim, defesa intensa. Anulou nada, já era. E galera... Eu ganhei de 3x1 no primeiro turno, os caras devolveram exatamente o 3x1, viu? É, quem ganha de 3x1, perde 3x1. E agora o campeonato espanhol... Tá vivo, né? Ronaldo duas semanas... Direção ficou bolada. Eu também fiquei, porque jogou mal. É foda. Se você for ver as estatísticas do jogo aqui, quem chutou mais? Perde muito gol, cara. Impressionante. Só que meu ataque é simplesmente Ronaldo e Raul, né? Não, ainda dá. Ainda dá demais, tá doido. Ó, o Dortmund fez proposta pelo Cafu. Não quero ser mais não, Cafu. Agora eu tenho o... Zanetti, eu não preciso de você mais. Não quis vir. Não me quis assim, não vai me ter assim agora. O Holanda B. A Holanda tem um time B. E o Davids tá no time B. Pô, os caras botaram o Davids em dois jogos seguidos. Tá de sacana. Nossa, perdi o lateral esquerdo reserva aí. Eu falo, senhor. Esse jogo de seleção é foda. É só pros caras da gente machucar. Porra. Triste com essa derrota aí, viu? Bora pra cima, né? Não, eles podiam perder ali pro espanhol. É clássico, né? Ó, o Robin tá voando, hein? Vamos ver. Eles podiam perder pro espanhol. Empataram aí, ó. Se eu ganho... Agora eu tenho, tipo assim, obrigação de tudo de ganhar esse próximo jogo, fi. Porque eles tropeçaram. Nossa, velho. É simplesmente o La Corunha. Time peda no sapato pra caramba. Meu time... Nossa, velho. Eu tô sem lateral pra jogar, fi. Nossa, eu nem sei com que eu ponho ali no lateral direito, velho. Todos os meus laterais no jogo estão machucados. Vou pôr esse cara de vim aqui. Não vou improvisar, né? Nossa, quem que joga de lateral aqui? Pôr Ivan Campa ali, mano. Pôr, pôr o Marcelinho de lateral? Aí não, né? Aí você me quebra. Pôr o Guti. Não, vou pôr o Marcelinho no lugar do Davids. Ronaldo joga o Larsson. Não, velho. Não tem nem gente pro banco, cara. Vai o Rodrigo Fábio. Nossa, fi. Pegou lesão pra tudo pra telar daqui agora. E Flávio Posseição jogava de lateral na vida real. Deixa eu ver como é que ficou essa tática aqui. Zidane, Marcelinho. É isso, fi. Nossa, e meu jogo seguinte é simplesmente o Arsenal. É só isso. É só isso. Você tá doido, velho. Nossa, eu preciso ganhar esse jogo, cara. Vamos lá. É muito difícil, viu? Eu não tenho nem pra... Ronaldo machuca jogo sim, jogo não, velho. Impressionante. Bora, meu povo. Pelo amor de Deus. Perde gol demais, velho. É foda, cara. Toma cartão também. É arrodo também. Olha lá. Defesa inteira amarelada já. Pelo amor de Deus, Maquilele. Não seja expulso. Não seja expulso. Pelo amor de Deus. Só te peço isso. Raul Gonçalves. Não de bádio, né? Foda que o Figo fez gol, mãe. O que eu posso tirar aqui? Deixa eu ver quem tá morto, né? Tem isso também. Tem que tirar o Raul. Tem que tirar o Raul aqui. Aí, ele entregou o primeiro gol, né? E ele tá bom pra nós... Sempre. 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 O talismã. Sempre ele. Sempre o talismã, meus amigos. Sempre ele entra e decide e faz. Esse homem é viciado em decidir jogo. Viciado em entrar e guardar. Porque ele é craque. Porque ele é gênio. Roberto Bade é gênio. Tô achando que nós vamos levar o espanholão, hein? Falta três rodadas. Nós temos cinco gols. Igual a situação do Galo, o ano passado. Com o Flamengo na retaguarda. Que virada maravilhosa. Que virada, hein? Agora é pegar o Arsenal com o time todo remendado, cara. Tipo, todo fodido. Todo picotado. Mas vamos lá. Vamos pra cima. Nossa, velho. Maquia Lelê suspenso. Flávio Conceição volta a treinar normalmente. 100%. Vai jogar, filho. Já vi ali que o Maquia Lelê tá suspenso. Vai jogar. Flávio Conceição. Não vai ter jeito, não. Bora! Ah, velho. Isso é piada, cara. Isso é brincadeira isso aí, velho. Flávio Conceição volta a treinar. Flávio Conceição lesionado. Ô, o que que é isso, velho? Isso é sacanagem, velho. Na moral. Isso é o jogo, tipo assim. Não, eu vou fuder esse cara. Vou fuder ele de qualquer jeito aí agora. Vai o Davids. É até piada, filho. Galera tá entrando. Dá o like. Manda florzinha. Porque o trem aqui ficou feio agora. Eu não tenho nem jogador pro banco. Porque na Champions é por inscrito, né? Vai Raul, Figo, Zidane. É isso, velho. Vou ter que jogar com o time. Todo remendado desse jeito, velho. Não tem jogador pro banco. Vou pôr outro goleiro aqui, né? Porque vai que... Não, Ivan Campo aqui tá triste, velho. Zanetti tá quanto? Porra. Vou arriscar o Zanetti, velho. Vou arriscar o Zanetti meio machucado. Apesar pra não dar ruim. Eu nem vi o time deles. Olha o príncipe da Suécia. Eu quero ver o time do Arsenal. Quero ver quem que tá jogando lá. Simão, Lohan, Campo, Belmendes da Silva. Faça ideia quem seja. Ashley Coe, Parlu. Pires machucou. Revier Raia, Edu, Juremberg, Berkamp e Henry. Canu no banco. Gilberto Silva tá machucado? Não, Gilberto Silva tá fora mesmo. Vambora. Vambora que é semifinal de Champions, pô. Vambora que o rolo compressor galáctico está passando. Não vou contar a vitória antes, nem a pô, velho. Vou ficar calado aqui que é melhor. O ataque dos caras é simplesmente Berkamp e Henry, só isso. Melhor ficar calado. Ah, fica calado, caralho, velho. Lembrando que a final do Arsenal contra o Barcelona, quem entrou e acabou com o jogo foi o Arsenal, né? Ô, meu time sem reserva, sou todo remendado, todo picotado, todo fodido. E tamo aí, estamos aí. Ah, galera. É isso. É isso. É isso. Não posso zoar, não, porque o Manchester foi e enfiou 6 na Láser no segundo jogo, né? É. Simplesmente o homem fez 4. Porra, e aí é isso aqui que a gente tem medo, ó. Deixo o erro ali, pô. Cadê? Tem um pavão aqui, ó. Nossa, 72 minutos ainda, filho. Eu vou meter uma defesinha aqui, ó. Defesa intensa. Porque o vacilão do Helgueira foi expulso. É só não tomar. É só segurar o jogo e deixar o jogo acabar aí, ó. Os caras tão mortos, os caras tão com a língua pra fora. Os caras tão com a língua pra fora, filho. Ó. Simplesmente viciado em fazer gols. Viciado em marcar. Semifinal da Champions. É isso aí, ó. Isso aqui que aconteceu, ó. Simplesmente, Henrique Larson apareceu, galera. É isso aí que aconteceu. Tirei o Figo. Votei o Bade. Tem que pôr. É isso, meu Brasil. Real Madrid é level no nome do país, filho. Podemos ganhar coisas. Eu só vou responder isso. Torcedor ficou feliz. Florentino Pérez ficou feliz. Agora a La Vez e depois o Arsenal de novo. Isso dá uma respirada. Mostra, mostra, mostra. Mas essa segunda mão do jogo da Champions, a gente vai ver. Vou jogar hoje, porque amanhã eu não vou fazer live, não. Porque amanhã eu vou tomar todas no jogo do Braza. Eu acho que amanhã eu não vou fazer live, não. Que coisa eu aviso no Instagram. Mas porque eu quero ver o jogo da seleção bem alterado. Bem, 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 bem maluco. Cadê aqui? Vamos ver quem está mortão, né? Larson. Pode descansar, Larson. Pode descansar, que você merece. Você não precisa ficar nem no banco. No fio. Raul está 81%. Raul está morto também. Deixa o Bade. Deixa o Larson aí no banco. Como é que está aqui os remendos? Anete, Ierro e Vancão. Que isso? Olha o Ierro e o Zidane estão mortos. Cadê aqui? Ierro. Joga. Vou ter que pôr o time em reserva, filho. É o time em reserva mesmo. Pô, mãe. Foi quantos dias de intervalo de um jogo para o outro? Esse calendário quer me foder também, né? Vai quatro dias e o jogador não recuperado, velho. Você está doido. O Marcelinho Carioca está 80%. Roupou o Guti. Pô, roupou um time em muito reserva aqui agora, velho. Você está doido. Não, deixa o Bade aí. Que coisa tira isso com o tempo. O treinador vai sair para comemorar. Vou, filho. Vou na manicure com ele, filho. Vamos embora. Ah, velho. Eu estou viajando aqui. Eu achei que o jogo já era hoje, cara. Não! Nossa senhora. Raul lesionado. Eu achei que o jogo já era hoje. Eu estava desesperado com o negócio físico dos caras aqui, velho. Então, tempinho de descanso aqui. Viajei erradíssimo aqui. Agora vocês nem me avisaram, né? Não, não. Mas o time basicamente é esse aí, né? Não, está todo mundo recuperado, pô. Sai a nhaca do Guti aqui. Deixa o Marcelinho jogar. Marcelinho, Figo, Bade. Como é que está o Larson? Não, o Larson vai ser o meu único atacante na Champions, né? É isso. Turminha, eu vou jogar esse jogo aqui. Estou abrindo boca aqui já. Deixar esse jogo com o segundo jogo com o Arsenal. Para depois. Mas vamos lá. Ganhar do Alaves aqui. Se o Barcelona não ganhar, se o Barcelona perder ou empatar e eu ganhar, eu sou campeão, hein? É ele. O homem. O cara. Roberto Bádio. Vambora, vambora. Como é que está o Barcelona? Ah, o Barcelona já era. O Barcelona vai ganhar. Tem jeito não. O título vai ficar para a próxima rodada, galera. Próxima rodada tem título. Tem final de Champions. Porque eu tenho certeza que nós vamos chegar. Figo. Entra o Rodrigo Fabre. Rodrigo Fabre está em campo, pessoal. Foi muito importante nesse ano do meu time, viu? Salvou muito jogo. Até eu conseguir contratar a turma no meio da temporada. Rodrigo Fabre jogou muita bola. Tem que ter gratidão ao Rodrigo Fabre. Tanto que eu vendi ele. Rodrigo Fabre, você chega no jogo, você lista ele. Ele fica no Real Madrid encostado até chegar e vender para o Valencia. É isso, moçada. Vitória, mais uma. Vão faltar quatro jogos para encerrar a temporada. A Arsenal vai adolir. Ah, não. Tem o jogo da Copa do Rei também, né? Eu tenho que ganhar do Atlético de Madrid ainda. Então, é isso. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.